O que é a conta do hotel? Olhem, se por acaso estão pensando que vou lhes perdoar a conta do hotel só pra que me derem esse cap muito do vagabundo... Olhem, senhor, ouve o... Estão muito enganados. Eu aviso que daqui não sairão se não pagarem até o último centavo da conta. Eu acho... Nada! Até o último centavo! Bom, e agora o que vamos fazer? Vamos terminar o que começamos. Chapolin Colorado, você nos ajuda, não é mesmo? Claro, o que eu faço? Põe o baú em cima da cama. Ai, por favor, Chapolin, ponha as malas sobre a cama. Suspeitei desde o princípio. Olha, falta uma mala. E onde está? Está aí perto da cadeira. Põe roupa? Claro. Andem depressa, por favor, o motorista não vai demorar. Palma, palma, não priemos cânico. E aí E aí É melhor deixar tudo assim mesmo. Só ajude a fechar a mala. Está bem? Licença. É, agora está faltando... Falma, não friemos cânico. Isso se resolve facilmente com isso. É, abre aí que eu quero que... Pronto. Largue já isso, é trabalho para homem Já está tudo pronto? Já, aí estão Que bom, vamos lá Nossa, o que puseram nesta valise? Não é valise Perdão Olha, espera a gente lá na esquerda Tá bom, tá bom Obrigado Eu vou vigiar se vem vindo alguém Sendo meus bons Com licença Fugiu, ele está agarrando Não é que eu cago nos cabos Não contavam com mim Não é que eu cago O que fez com as malas? Eu? Se não me disser onde estão Vou transformá-lo em milhares de caquinhos Não Não, não é que eu cago O que que foi? Gosto de viver perigosamente? Como é que é? Você queria ajudá-los a escapar? Onde estão as malas? Estão aqui as maletas Muito obrigado, Chapolin Colorado Obrigado